Após esta fantástica interpretação de Flávio Rodrigues, iremos continuar com o arranjo musical do nosso mestre aqui em Silva, com uma canção do musical da Broadway, West Side Story, intitulada Somewhere, composta em 1957 e que em 1961 deu origem a um filme. Esta canção expressa a utopia das personagens enamoradas, Tony e Maria, de conseguirem ficar juntos. Para cantar Somewhere, da Broadway musical, West Side Story, que expressa a utopia dos personagens enamorados, Tony e Maria, para poder se juntarmos, pedimos um aplauso para o nosso cantante convidado, Laura Silva. Aplausos 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 Amém. 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 Amém.